Atenção, vem ouvir esse som É a força que vem da beleza É a mudança que vem com o avon E o sucesso que vem da certeza Vem de dentro, vem do coração O carinho, o cuidado e a garra Vem do poder da transformação Da beleza que é nossa cara Vem sonhar e vem crescer Vem cantar todas no mesmo tom Com coragem você vai vencer Vem viver, vem brilhar, vem com o avon Vem viver, vem brilhar, vem com o avon Vem viver, vem brilhar, vem com o avon Atenção, vem ouvir esse som É a força que vem da beleza É a mudança que vem com o avon E o sucesso que vem da certeza Vem de dentro, vem do coração